Bem vindos mais uma vez ao meu canal de vídeos, esse aqui é o equipamento do Célio, lá de Paulo Bento, Rio Grande do Sul O Rádio 158 já foi aberto, está com marca de cola aqui, o laco já foi deveras violado, está vendo? O equipamento está com instabilidade no VCO, em alguns momentos ele dispara o frequencímetro Vamos ver a potência e amplitude modulada, 6.3, 6.2, 6.2, 6.3 e fica variando Vamos ver então no modo SSB, alô alô testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, alô alô teste Eu vi ali picos de 12 watts, vamos ver a potência constante 25 watts constante Com quase 10 amperes de consumo, é bastante coisa Demodulação, alô alô teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Certo Alô 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 testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Está baixíssima a demodulação, alô teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Esse rádio está com 1% de demodulação E um detalhe importante O sinal de baixo é sinal de portadora, está suprimindo o áudio Vamos ver como é que está a sintonia Primeiro em amplitude modulada, não reset Está pouquinha coisa fora em AM Vamos ver então no modo SSB No modo SSB o negócio tem que ser preciso, porque senão não adianta Modo USB Está fora E LSB Está fora Dá uma flagrada então como é que está o áudio Alô alô testando Espera aí Está muito baixo Esse rádio está com 25% de áudio da capacidade dele Você vai olhar aqui, nessa escala aqui, AM Modulação 25% de áudio Não tem condição de estar falando mesmo não Mas consumo tem, olha ali Amplitude modulada Alô 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 testando Retrocedendo um pouquinho ali A parte de consumo, 6 amperes com a potência baixinha de 6 watts Imagina, 1 watt por ampere Eita fio Haja fonte Vamos ver aqui no modo SSB Alô alô testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alô testando Olha lá Consumo baixo Parei de falar Fechei o controle de ganho de microfone Quase 3 amperes de consumo Alô alô Está vendo lá Nada de consumo de fala Microfone aqui acionado Está vendo Ó Modo SSB Deixa eu mostrar aqui ó Aqui AM Aqui SSB Controle de áudio fechado 3 amperes de consumo É muita coisa Agora abrindo aqui o controle de ganho de microfone Alô alô testando Vamos forçar a barra aqui Quase 9 amperes de consumo Para aquele pouquinho de potência que você viu ali A gente vê que a situação está preta quando Se depara com esse tipo de problema aqui Mão de obra não especializada Capacitor quebrado Solda cocô de pombo Fechando curto Ó Triste hein Seguinte A versão desse rádio aqui É a primeira Eu vou Vou fazer a manutenção corretiva nele Que está muito ruim E depois eu volto mostrando para vocês o resultado Beleza Aguardem Os escote Serão os primeiros a serem substituídos Fazer a substituição desse Elemento de iluminação Essa lâmpada Elemento de iluminação E colocar um LED Placa sem gambiarra Foi tudo desfeito Está limpinha Agora que o serviço está basicamente pronto A parte estrutural Eu vou envernizar a placa Para depois que ela estiver seca Eu venho corrigindo Alguns detalhes aqui no funcionamento Olha a proteção do verniz Até o acabamento é outro Deixa eu virar a plaquinha aqui para você ver E a proteção Contra a umidade e poeira É uma coisa que vai durar a vida inteira Acabou as gambiarras Olha a iluminação do decímetro Que linda 30 mil milicandelas 30 mil MCD Conferi a frequência Primeiro o modo LSB Perfeito Modo USB Perfeito Agora amplitude modulada Perfeito Para você que não sabe Está chegando no rádio agora Ou realmente só não sabe E gostaria de descobrir Um pouco mais sobre esses equipamentos O rádio que eu estou mexendo aqui É um 158 Você está acompanhando aí no vídeo O 158 Ele utiliza Uma placa aqui na frente Onde vão presos Todos esses potenciômetros São potenciômetros duplos De 50K Aqui na questão do eco Então está vendo Que esse potenciômetro Que ele é blindado Está vendo Não dá para você abrir No VR9000 É utilizado Um potenciômetro Igual a esse aqui Aí quando você fala assim Tchau Que é que ele repete Tchau Você vai aumentar A capacitância Em cima desse Desse carvãozinho aqui Né Que você vai abrir O potenciômetro Né Você vai abrir O sentido dele E vai carregar Na placa de eco Aí você vai abrir E vai ficar Tchau 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 Esse potenciômetro aqui Da pontinha aqui Ele é de 50K 50K Corresponde O tamanho Da frase Que você vai falar Tipo assim Tchau 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 Se você tira Esse de 50K E coloca um de 200K Por exemplo 150K Fica muito bom Mas 200K Ele suporta Aí você faz Uma frase maior Tipo assim Você vai carregar O circuito E vai falar assim Até amanhã Galera um abraço Ele fica repetindo Até amanhã Galera um abraço Até amanhã Galera um abraço Até amanhã Galera um abraço Só trocar Essa pista aqui Olha alemão Mas não tem Potenciômetro igual a esse aí Não tem sim Você pode comprar um desse aqui Tá vendo Que a pista desse aqui É idêntica A desse aqui É só você desmanchar Tira aqui as abraçadeiras Desmancha aqui por trás Entendeu Esse aqui é do valor de 20K Esse aqui é do Do cobra 148 Da sintonia É só pra você ter ideia É O corpo aqui do carvão Desse resistor aqui É o mesmo corpo Desse aqui Entendeu Se você olhar o negócio assim De perto Você vai notar Que os dois Tem o mesmo tipo De abraçadeira Ó Abre essa abraçadeira aqui Esse botão Sai inteiro Abre aqui a abraçadeira Essa parte aqui Sai inteira Então o que você vai fazer No caso aqui Você vai eliminar Essa haste Você vai primeiro comprar Um potenciômetro De 150K De 150K De 200K Você vai eliminar A tampa E essa haste Com cuidado Aí você vai soltar Aqui As quatro abraçadeiras Você vai tirar Essa haste aqui Aí vai ficar exposto O carvão Aí você vai ver Que por trás aqui Do potenciômetro Tem Uma abraçadeira Não é bem uma abraçadeira É um encaixe Que ele fica preso Aqui por trás Do carvão Pra poder girar E não ter folga Aqui no eixo Então você vai notar Que ele vai ficar preso Por uma peça Que faz isso aqui E se prende Aqui na carcaça Aí o que você vai fazer Com o alicate de bico Você vai fechar Um pouquinho Vai tirar esse carvão Vai pegar o carvão Desse aqui Nessa resistência aqui Vai pôr no lugar Olha bem a posição Pra isso aqui Depois não ficar invertido Entendeu E encaixou ali Aí você vai pegar A mesma chave de bico E vai com ela fechada Você vai encaixar No túnelzinho aqui Da haste Ela vai abrir Vai prender de novo Você vem com a Parte frontal aqui Do potenciômetro Fecha com a abraçadeira Aqui com Uma chave Tipo essa aqui Entendeu De cortar fios Você vai fechar aqui Tá vendo Fechou Bota pro lugar Aí você vai ter um eco Com a frase mais longa O que o pessoal Costuma fazer No caso do 158 Eu expliquei né O 158 Usa esse tipo De potenciômetro Que é blindado Então não tem como Você mexer O de cá não é blindado Dá pra você trocar o carvão O que o pessoal Costuma fazer Aqui no 158 O pessoal Costuma anular O squelch Eu não faço isso De jeito nenhum Porque eu acho um crime O rádio é bom pra caramba Do jeito que ele é Eles costumam anular O squelch Ou fazer buraco No rádio E colocar Potenciômetro extra Né Outra coisa também Não conte comigo Que eu não faço isso Tá Porque É o meu nome Que tem jogo E isso pra mim Chama-se gambiarra Não funciona Não acho legal Mas não sou contra Quem faz Eu só não faço Tá bom Porque Depois a pessoa Se arrepende E o rádio Tá furado E quem fez Cai sempre a culpa Ninguém fez Tô fora Dessa responsabilidade Se você quiser fazer Esse esquema Do eco Eu tenho um vídeo Muito antigo Eu acho que O primeiro vídeo Que eu pus No meu canal Na época Meu telefonezinho Que filmava Tava preso Com a fita isolante Na caneca Aí Eu fiz o vídeo Assim Turbo Eco Digital Fazendo uma analogia Dessa câmara de eco Original Do VR9000 Que é utilizada No 158 Boa pra caramba Com essa Câmara de eco Da RF Limited É uma câmara de eco Pequena A mesma Utilizada No Magno S9 E já vem Com um potenciômetro Duplo De 200k Tá vendo Ele vem numa pistazinha Eu tirei a pistazinha Estou preparando Pra poder instalar No rádio Do amigo meu Mas Essa câmara de eco Aqui Ela é original Ela vem do jeito Que eu falei Com vocês agora Se comparada Com a do VR9000 Então Eu acho Que a câmara de eco Do VR9000 Pra quem quer fazer Balai É boa Eu gosto mais Do efeito locutor Que utiliza Uma outra Câmara de eco Uma outra configuração Tanto que pra deixar Essa câmara de eco Do VR9000 Ou do 158 É Pra poder fazer Tipo locutor Você tem que trocar Alguns componentes Ali pra dar uma Uma preenchida No áudio Fica bonito Cara Fica bonito demais Mas quando a pessoa Quer fazer balai Aí não tem jeito É o perfil Você tem que respeitar O perfil do cliente Mas deu pra você entender Deu pra você Pegar a ideia Se quiser dar uma Turbinada Na câmara de eco Do VR9000 Que é a mesma Aqui do 158 No VR9000 Você pode trocar o carvão Aqui no 158 Você não pode fazer Muita coisa não Porque Foge muito A característica Original do rádio E eu particularmente Eu gosto do 158 Porque ele tem Já uma pegada De áudio Sim Espetacular Em relação a outros rádios E outro detalhe né Ele tem o controle De ganho de microfone E o controle de ganho De RF Que o VR9000 Não tem E eu acho isso No 158 O diferencial Não é um diferencial Eu sempre falo isso aqui Rádio bom É rádio completo É rádio completo Não pode faltar O controle de ganho De microfone E o controle de ganho De RF Então vamos continuar O serviço aqui Fazer a mensuração Então do PA Começar aqui Pelo primeiro transistor Pera aí Deixa eu deslegar Outro equipamento aqui Primeiro transistor Perfeito Segundo transistor Isso aí Agora o terceiro transistor Pera aí Show de bola Extensões em cima Equipamento quando é bruto É outro papo né Olha a paulada Oi Alô A pancada Tô falando de remodulação No rádio Que não tinha nem 2% Alô Alô Bicho bruto Zera Aí Essa qualidade do sinal Que está sendo emitido Para o seu equipamento Isso aqui representa a sua recepção Agora no modo SSB Perfeito Vamos ver como é que está então A transmissão do equipamento Se tem espúrios ou não Fazer um diretão aqui Tá 24.505 Banda B 24.955 25.405 25.855 26.305 26.755 Agora na banda superior Que é a banda high 27.205 27.655 28.105 28.555 29.005 29.004 5.5 Equipamento sem espúrios Em todas as bandas Você vai ver muito menos Acontecer de ficar derivando Aqui a frequência do seu rádio Porque ele original Estava com pau no VCO O VCO que entrou aqui É um VCO novo Então Você vai ver um rádio Muito mais estável Tá ok Você lembra do áudio Aqui na escala Dos 25% Que tristeza que estava Então Dá uma sacada agora Alô 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 Porrada Posso nem deixar ligado Senão Quebra o galvanômetro O consumo Estava uma coisa estranha Porque Deixa eu melhorar Essa resolução aqui A gente notava Um consumo alto Com a potência muito baixa Agora você vai ver O negócio otimizado Primeiro no modo SSB Alô teste 1, 2, 3, 4 Olá Frequência Olá Batendo ali quase 14 amperes De consumo Agora amplitude Modulada 4 amperes De consumo Quando você fala Vai a 7 Alô Alô teste Então tá Vamos ver se está valendo a pena Vamos ver a potência do rádio Vamos fazer a verificação Então de potência No modo amplitude De modulada São 15 watts De portadora Com 62,9 watts De pico Reais Levando em consideração Que quando você fala O microfone O consumo do rádio Ele é um consumo Ascendente Então você tem Uma potência real Proporcionando com certeza Contatos aí A longa distância Dx Propagação abriu Você vai fazer a festa Deixa eu resetar aqui O outro wattímetro Vamos fazer o teste Vamos fazer o teste agora No modo SSB Beleza Agora modo SSB 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alô, alô teste 1, 2, 3 1, 2, 3 Alô testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Média de 70 watts Ficou muito bom seu rádio Lembra como que estava antes O consumo e a potência Totalmente desproporcional Para você que acompanha o canal Já sabe como se dá A transmissão De LSB De USB De AM De FM SSTV Sinais digitais Cada modo Ocupa um pedacinho Da frequência Entendeu A frequência Ela é o todo É tudo que você vê na tela Cada modo Ele ocupa um pedacinho Dessa tela Então Você vai ver primeiro o modo Low Side Band Que é o LSB Alô teste 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4 Ele vai ocupar O lado esquerdo da tela Você pode observar E quando eu passar Para USB Agora Você vai observar Que ele vai ocupar O lado direito da tela Olha só Cada modo de transmissão Voltando agora Para LSB Cada modo de transmissão Ele ocupa um espaço Dentro dessa frequência Desse espectro todo Agora voltando para USB Para você ver que Cada modo de transmissão Ocupa um espaço Ocupa um espaço diferente Agora eu vou passar Para amplitude modulada Você vai ver Que amplitude modulada Ocupa certinho O espaço de USB E LSB Porque amplitude modulada É composta Justamente por Quando eu te mostro Na demodulação Por que o áudio Está sendo suprimido Ou por que o áudio Ele vai suprimir a portadora É justamente para você ver Que de um lado Você tem portadora E de outro Você tem áudio Eu vou voltar agora Eu vou voltar agora Para low sideband A low test 123123 O lado esquerdo Da tela É o lado da portadora Agora eu vou Para o lado direito Da tela Que é o lado Do áudio Que ele é sustentado Pela portadora Agora eu volto Para amplitude modulada Você vai ver As duas faixas Cobertas Sendo sustentadas Por LSB E USB E agora você vai ver Todo o espectro Sendo ocupado Porque eu estou Transmitindo Em frequência Modulada Olha como é Que ocupa tudo Por isso que tem Um montão de gente Que gosta de fazer DX em FM Porque você Ocupa melhor O espectro Embora tem muita gente Que não sabe Mexer com FM E acaba tendo Uma transmissão Muito ruim Agora o rádio Quando está ferido Está bonitinho Ele transmite Exatamente Da forma que você Está vendo Em todo o espectro Para você Que chegou agora No canal Você está vendo Como que se dá A transmissão De um transeptor Tá bom Por isso que quando você Coloca numa rádio AM Você escuta A música normal Mas você não escuta Os graves E os agudos Justamente porque Fica nos extremos Da frequência Quando você está Em amplitude modulada Em AM Você vai notar Que ele ocupa O espaço central Que é o espaço De médios Médios graves E médios agudos Está vendo Agora indo Para frequência modulada Você vai ver Que vai ocupar Todo o espectro É onde está O grave Médio Agudo É muito mais fácil De você Conseguir uma equalização Porque você tem Porque você tem essas frequências Agora para você conseguir Graves, médios e agudos Ocupando low sideband Que o que você vai ver Agora Que é uma frequência Mais Uma usabilidade Da frequência Mais estreita Ou usb Que é um outro pedacinho Da frequência Da frequência Também estreita Você tem que ocupar O máximo De largura De banda Possível Para ele De transmitir Você tem que ocupar O máximo De largura De banda Possível Para que você Possa transmitir As frequências Que você quer São os graves Os médios Os agudos Dentro desse espectro Reduzido Que é LSB Ou USB Para você Que não sabe Como que se dá Uma transmissão E como que se dá Uma mesa De equalização Nesse espaço Eu acabei De te passar O pulinho Do gato Essa carga Fantasma Presa aqui Na parte Posterior Do equipamento É justamente Para a gente Demarcar o tempo Que vai demorar Para poder acionar Os coolers A saída Desse equipamento Ela está Toda automatizada O que é isso? Imagina um veículo Que tem um radiador Tem todo um sistema De proteção E o veículo esquenta O radiador Ele vai armar E o princípio Aqui no equipamento É o mesmo Se você tiver Numa condição De RX Só de escuta Não tem porque As ventrinhas Ficarem funcionando Concorda comigo? Então Elas só vão ser acionadas A partir do momento Que o equipamento Passar de 45 44 graus Passou dessa temperatura Vai acionar os coolers Eles só vão parar De funcionar Quando o equipamento Estiver abaixo Dos 40 graus Acionamento Funcionando Perfeitamente Gostou do resultado? Dá uma olhada No eco Tem que Ver como é Que você vai fazer Com isso aqui Olha só O eco Ele vai Trabalhar Na intensidade Que você quiser Tá bom? Aqui É Eco Tipo Locutor Tá bom? Aí se você quiser Falar um Tchau Viu? Tá vendo? Então Você coloca Uma intensidade Melhor No final No final Tipo assim Você vai falar Um tchau Tchau Tá vendo? Oi Viu? Acho que igualzinho Do VR9000 Vai ficar enchendo o saco Dos outros Não arremiado Meu querido Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pelo respeito Pela consideração Muito obrigado Por acompanhar O meu canal Ele não existiria Se não fosse por vocês E se precisar De alguma coisa O telefone Tá aqui na parte superior Envia mensagem No whatsapp Tá bom? Fiquem todos com Deus Um abraço Até o próximo vídeo Galera De um lado Você tem o eco Tipo locutor Vou te mostrar Aqui Pera aí Aqui Eco tipo Locutor Aquele locutor De futebol Fica bonito Pra caramba Do outro Balai Tchau 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 Tchau